Olá, internautas! Tudo bem? Eu sou a Luana Sabarini e eu venho com mais um vídeo bem legal aqui pra vocês. Solta sua vinheta aí, Léo! Gente, hoje vamos falar de um dos meus seriados favoritos e que me deixa doida com o último capítulo. É claro, eu estou falando de Belo Pau Sol, mas é claro, aqueles recadinhos pequenininhos, né? Se você conheceu o canal agora, por favor, se inscreva. Toda semana tem vídeo de seriados, filmes, desenhos, músicas, tem muita coisa aí, make-in-off, muita coisa legal. Também se inscreva no nosso Facebook, vou deixar o link na descrição. E é claro, se inscreva nas nossas parcerias que estão sempre aí com a gente, né? Nossos dois Facebooks, filmes e séries, que lá tem muitas curiosidades de filmes, seriados, downloads de filmes em HD, dublado, legendado, pra você curtir lá. E também o Facebook, série Filmes e Livres, que também tem muitas fotos legais de séries, de filmes, muita, muita coisa interessante. Então vou deixar tudo o link na descrição do vídeo. Pode procurar lá e se inscrever ainda hoje. Gente, eu vou contar uma história aqui pra vocês. Era uma vez um cara chamado Vince Dilligan. Um cara incrível, com uma mente maravilhosa, e que criou a melhor série de todos os tempos da humanidade, chamada Breaking Bad. Esse cara, ele é incrível. Ele fez a série, mesmo ela sendo pequena, fez o maior sucesso, é a minha favorita, a mais querida do mundo. Acabou ela no auge, não pensou a curto prazo, pensou a longo prazo. Eu vou fazer uma série desse formato, pra ela ser lembrada sempre como a melhor série. E não vou fazer mais 20 capítulos só pra ganhar dinheiro, né? E aí, esse cara, além de ele criar essa série maravilhosa, ele pegou um dos personagens favoritos de todo mundo, né? Da série, e fez outra série, chamada Belo Pau Sol. E, cara, que série foda, meu Deus do céu, o cara capturou um pulo. Esse cara, Vince Dilligan, por favor, por favor, estenda um tapete vermelho pra esse cara, até quando ele foi no supermercado, até quando ele foi no banheiro. Pelo amor de Deus, esse cara é demais, meu favorito. Um dia eu quero conhecer ele, dar a mão pra ele assim. Cara, muito obrigada. Obrigada por tudo que você fez pela TV e por nós. Mas vamos falar de Belo Pau Sol, né? Eu quero resumir aqui, eu quero falar mais do último capítulo, mas eu quero resumir a emoção que é ver uma série no mesmo nível de Breaking Bad, né? Que tá sendo feita pelo mesmo cara, e que tem o mesmo tipo de direção, as mesmas ideias, o nível dos mesmos diálogos. Belo Pau Sol já começou um pé direito, né? Mostrando o Jimmy, no caso, né? Não é só o Jimmy. No futuro, mostrando ele e vendo as fitas antigas. E nem precisou mostrar a fita, só você olhando a cara dele triste, né? Calequinha assim. E ele só ouvindo o som, ele já sabia que eram as fitas, as propagandas, né? Que tanto que a gente rir em Breaking Bad. Então ele começou bem e tal. Então mostra a vida do Jimmy. Ele, na primeira temporada, ele querendo, né? Ser um cara até bom, assim, mas ele viu que não era pra ele. É tipo assim, Breaking Bad mesmo, né? Porque Breaking Bad significa indo pro caminho errado. Ele tem uma tradução, uma gíria, assim. E é ele indo pro caminho errado mesmo. Ele quis, ele quis seguir o conselho da Kim, né? Que, aliás, é uma atriz maravilhosa, incrível. Só que não é pra ele. E ele tem um irmão chamado Chuck, né? Que, olha como é que são as coisas, né? Olha o que eles fazem com a gente. Na primeira temporada, eu achava o Chuck o maior vagabundo do mundo. Vagabundo. O episódio 9 da primeira temporada foi um dos melhores, né? Que o Jimmy sabe que o Chuck, que foi o Chuck que não deixou ele ter um emprego lá na AJ Jam. E aí ele fala, né, o Chuck fala, a lei é sagrada, você não trata ela assim. Pô, você fez um curso por correspondência, você acha que você pode se igualar a mim, que não sei o quê. E aí o Jimmy, ele fala assim, eu também não vou cuidar mais de você, não vou embora. Chega a aplaudir e tal. Então, tipo assim, eu achava ele um mala. Aí na segunda temporada, eu pensei por um momento até o penúltimo episódio. O último episódio fez não dar ideia. Mas até o penúltimo episódio, eu tinha a ideia que o Jimmy, ele era realmente vagabundo. E o Chuck, ele foi injustiçado. Ele, tipo assim, ele defendeu o Jimmy em várias coisas na segunda temporada, tá gente? Eu tive essa... Por exemplo, se a série fosse contada na visão do Chuck, né? Que ele estudou certinho, sempre fez as coisas certinhas, certinhas. Aí ele tem um irmão que é vagabundo, que roubava dinheiro no seu bar lá, que não sei o quê. E você tem que defender esse cara. E ele se dá bem porque ele é simpático, porque não sei o quê. Não é porque ele estudou igual você, é porque ele é vagabundo e tal. Então assim, eu comecei a ver pelos olhos do Chuck, né? Em alguns episódios, tá? Em alguns episódios eu vi assim, pô, o Jimmy é vagabundo mesmo então. E aí você começa a ver com esses olhos, né? Não deixei de amar o Jimmy, porque não tem como deixar de amar, né, o Sol, né, o Jimmy. Mas eu tive, em alguns momentos eu tive essa visão, assim, de ver o episódio pelos olhos do Chuck, né? Pelos olhos dele, assim, pô, eu sempre fui um cara certo, sempre fui um cara que estudou as leis, que fez as leis tudo certinho. E o meu irmão tá com emprego igual o meu, sendo que ele sempre foi vagabundo, eu tive que tirar ele da cadeia várias vezes e tal, e tal, até o episódio 9. Esse último episódio, clique, que eu me recuso a falar aqui o nome que o Brasil deu pra ele, eu vou colocar na leisinha daí, mas eu me recuso a falar, que deu um milímetro aqui, eles colocam clique que eu vou entender, né? E aí, esse último episódio fez mudar totalmente. Tipo assim, me fez ter a ideia que eu tinha do Chuck lá na primeira temporada, que ele é um vagabundo mesmo, né? Já pelo começo do episódio, que foi emocionante pra caramba, né? A mãe dos dois ali internada, e aí o Jimmy vai comprar um negócio e a mãe chama pelo Jimmy. Jimmy, Jimmy, e morre. E aí, o Jimmy pergunta, né? Ela disse alguma coisa? Aí ele, não, disse não. Já aí, eu voltei a ter aquele mesmo pensamento na primeira temporada, o Chuck é vagabundo mesmo. E o final se concretizou isso. Começamos o episódio, ele, o Jimmy vendo se ia salvar ele ou não, né? E eu e o Léo, a gente apostou, eu falei que ele não ia salvar, o Léo falou que ia salvar, e ele realmente foi, e dane-se que o Chuck ia ver que ele já passeou mesmo, dane-se. Ele foi, salvou, e deu até agonia, tá? Você, pensa você, é ser sensível à eletricidade, e as pessoas colocarem luz na sua cara, no hospital. Nossa, aquela cena, né? Que ele teve que ficar naquele negócio, só que eu não lembro o nome, que eu achei Dr. House todinho e não lembro o nome daquele negócio, é coisa de raio-x lá, sei lá. Pensa pra uma pessoa que sofre isso, né? Nossa, que tormento, pelo amor de Deus. E o Jimmy, o Chuck, olha só, o Chuck, ele pode falar tudo do Jimmy, que ele é vagabundo, que ele não presta, que ele engana as pessoas, que ele é um safarrão mesmo, ele pode falar tudo. Agora, ele nunca pode julgar que o Jimmy, ele não pode ser ingrato com o Jimmy, ele não pode ser. Isso é que eu acho o erro do Chuck. Porque o Jimmy pode ser safado com todo mundo, menos com ele. Ele cuida, né? Ele, nossa, ele se preocupa. Tanto que, quando deu o comercial dele, que ele sabia que as pessoas iam ligar, né? Depois de tanto trabalho que deu pra fazer aquele comercial, o que ele fez? Desligou o celular, porque o irmão dele primeiro. E o Chuck não vê isso. Essa é a vagabundagem do Chuck. Esse é o maior defeito do Chuck, é a ingratidão pelo Jimmy. Porque o Jimmy pode ser vagabundo com todo mundo. Mesmo com o Chuck. Com o Chuck, ele não pode reparar, não. Ele não vê isso, ele não enxerga, ele não tem a gratidão que o Jimmy merece. E aí, nós temos a grande surpresa do final, né? Até que eu tava reparando que era um jogo do Chuck, mas eu não sabia que ia ser tão vagabundo assim, né? Que o Jimmy tá na casa dele e tal. E aí, o Howard, com certeza, já sabendo da maracutaia, liga pro Jimmy e fala assim, ó, o Chuck, não sei o que, o Jimmy deixa tudo, deixa os clientes dele lá, deixa a Kim lá, deixa, dane-se tudo e vai lá e vê que ele tá triste, que ele tá devastado, que a casa dele tá cheia de negócio, não sei o que, não sei o que. E aí, nós temos a confissão, né? Que eu achei uma jogada de mestre do Chuck. O Chuck agiu igual o Jimmy agiria. O Chuck, ele, ele, ele deu ali Jimmy. E o Jimmy, o Sol, ele jamais achou que o Chuck agiria desse jeito, né? Porque ele viu o irmão dele sofrendo por causa daquele negócio lá do documento, que ele foi humilhado, né? Que o Jimmy trocou tudo. Você tá acompanhando, você tá acompanhando, né? Que ele trocou 12,61 por 12,16, trocou e aí o Chuck sofreu aquela humilhação toda e ele falou, não errei, eu não errei, você que me sabotou, que eu não sou o que, não sei o que. E o Jimmy não confessou, mas aí vendo que o irmão tava daquele jeito, vendo que o irmão tava sofrendo daquele jeito, mais doente ainda, tudo que ele sofreu no hospital e tal, e aí ele confessou. Mas a confissão dele parece coisa, assim, marcada, porque ele falou tudo. Essa confissão dele, cara, foi assim, uma coisa maravilhosa pro Chuck, porque foi exatamente do jeito que ele precisava, né? Porque o Jimmy falou assim, cara, Chuck, eu fiz exatamente como você disse. Eu te sabotei, eu não sei o que, eu não sei o que os nomes, eu não sei o que. Ele falou, 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 tudo. Duvido assim, mas você não errou nada, seu cérebro tá melhor do que você imagina, porque você acertou tudo que eu fiz. Aí o Jimmy falou assim, mas isso, você tá falando de boca pra fora ou você tá falando a verdade? Ele é verdade, é verdade. Ele falou assim, mas você fez pra quê? Eu fiz pela Kim, ainda falou o nome da menina, gente, da nobre, é toda. E aí, no final, o Chuck ainda me vem com a frase, né? Você sabe que você acabou de confessar um crime? Aí o Jimmy falou assim, eu sei, mas é pro seu bem. Eu sei que você tá melhor agora. E vai embora. Nessa hora, eu tava esperando chegar um monte de policial ali pra pegar ele. Só que o Vince Jenner, né, o criador, ele é muito da puta, que ele faz pior. Ele faz de um jeito assim, pra você ficar assim. Como que será na próxima temporada? Por quê? Nós tava vendo um gravador. Ele gravou tudo. Gravou tudo. Então, ele agiu como se o Jimmy agisse. Ele agiu, você sabe, vou... Quer saber de uma coisa? O Jimmy, ele age da forma errada? Vou agir da forma errada também. Vou fazer as coisas escondidas também. O jeito que ele faz. Tá nem aí, agiu desse jeito. E foi assim, uma jogada de mestre do Vince Jenner. Por quê? Por que na próxima temporada, que Deus do céu, por favor, seja esse ano? Ai, gente, mais um ano, aguento não. Não aguento esperar não, meu Deus do céu. Então, ou ele pode chamar a polícia e prender logo, ou ele pode usar isso como chantagem. Tipo assim, Jimmy, se você não fizer isso e isso, eu vou colocar isso na polícia. E aí? Como é que ele vai usar essa gravação? Com certeza ele vai usar logo. Com certeza ele vai fazer uma vagabundagem. Então, por causa desse capítulo, eu não vejo mais aos olhos do Chuck, não. O Chuck é vagabundo, sim. E o Jimmy tinha que largar o irmão de lado. Tinha mesmo, tanto que a gente não vê o Chuck no Breaking Bad, né? Mas a gente não sabe se o Chuck já morreu, ou se ele abandonou mesmo. Só que a gente nem sabia que ele tinha irmão. Gente, eu achei assim, que episódio maravilhoso. E deixa aquele gancho pro próximo e não sabemos quando vai o próximo. Meu Deus do céu. Não me diga que só o ano que vem. Por favor, diga que é igual o The Walking Dead que vai voltar em outubro. Ai, aguento não. Muito bom. O Donor tá mil pro Belo Calçol. É uma série que você tá me conquistando. Com certeza eu vou ver tudo de novo até chegar o dia que chega a terceira temporada. E o que você achou? O que você tá achando de Belo Calçol? Coloque aí nos comentários aí. Coloque a sua experiência vendo Belo Calçol. A sua experiência vendo Breaking Bad. E a sua ansiedade pro próximo capítulo. Ai, meu Deus do céu. Acho que eu vou... Tá em tanta ansiedade. E é isso aí, gente. Então, até o próximo episódio Belo Calçol e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.